Autoriza a cobrança, tentou o lance, bateu pro gol, feita o gol! Do Inter de Lages! Perna direita, hein? Colocadinha lá na gaveta! Sem chance, Beliato, camisa 7, Marcelinho, pé na direita, fundo rede, igualando o marcador no gigantão das avenidas, hein, Dudu Reis? No melhor estilo, Ronaldinho Gaúcho, né? A bola não tomou muita distância, não botou muita força na bola, mas colocou uma categoria, Marcelinho mostrou que tem pontaria, pegou o Júnior Beliato no contrapé.